Abra a porta Pegar uma praia Deu saudade do teu beijo Pra tu todas iguais Esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Só foda e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Só foda e elas gostam Só 1% Abra a porta e puxa uma cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia no estilo do Juan Do meu bem, meu amor É domingo de manhã Vamos pegar uma praia Deu saudade do teu beijo Pra tu todas iguais Esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Só foda e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Só foda e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Só foda e elas gostam Só 1%